E, então, vamos lá, esclarecer um pouquinho em relação às práticas integrativas. Essas práticas, elas são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, é um processo que começou em 1977, depois de uma Assembleia Mundial de Saúde que aconteceu, que foi proposta, né, por uma reunião da Organização Mundial de Saúde, e a própria Organização Mundial de Saúde, após essa Assembleia, sugeriu que fosse falado sobre promoção e desenvolvimento da medicina tradicional. Com o objetivo de reunir os especialistas dos principais sistemas, né, dessa medicina, para trabalhar em conjunto. E, aí, sugerir um plano de ação, para promover e desenvolver essas práticas. Focando, particularmente, nos sistemas nacionais de saúde. Bom, mas o que que eles chamam, então, dessa medicina tradicional, né? Vamos que a gente quer desenvolver isso. Mas o que que é a medicina tradicional? Eles chamam, na Organização Mundial de Saúde, a soma de todo conhecimento, habilidades e práticas baseadas nas teorias, crenças e experiências das diferentes culturas, práticas explicáveis ou não, que são usadas, né, na manutenção da saúde, bem como na prevenção e diagnóstico do, e tratamento nas diferentes doenças físicas ou mentais. Então, todo esse conjunto é o que eles entendem por medicina tradicional. A medicina, né, que vem através da formação acadêmica, é a medicina convencional. Então, a gente precisa começar a destituir, né, esses termos. Essas medicinas tradicionais, como disse, variam de país para país. Na década de 70, era o que era chamado de medicina alternativa. Aquele mundo, né, aquela onda toda que a gente teve dos anos 70, final dos 60, começo de 70, era a questão do alternativo. Então, todo esse conjunto era chamado de medicina alternativa. E a gente tinha, naquele momento, a questão, uma dicotomia, né, era uma coisa ou outra. Então, era a medicina convencional ou medicina alternativa. Então, é o alopata ou alternativo, o médico ou o curandeiro. Falava-se muito que quem praticava essa medicina era curandeiro, até no sentido de menosprezar, né, essas atividades. Tinha o médico convencional ou médico alternativo. E a gente via que tinha uma crítica em relação a essa medicina tradicional. tinha, da parte dos médicos convencionais, tinha um ceticismo desinformado, e por parte dos usuários, tinha um entusiasmo sem crítica. Então, não tinha uma sistematização em torno disso. Aí, em 78, houve uma conferência internacional sobre atenção primária de saúde, e eles estipularam nessa conferência, tudo organizado pela Organização Mundial da Saúde, para alcançar a saúde para todos no ano 2000. E, com esse objetivo, eles se colocaram a seguinte tarefa. Deve-se privilegiar modelos de medicina tradicional e seus agentes. Uso de tecnologias mais baratas e simplificadas, porém com critério de eficiência e efetividade. Desenvolvimento individual da responsabilidade pela saúde. Cada um ser responsável por sua saúde. Aí, em 89, teve um avanço, eles começaram a chamar de medicina complementar, e aí passou essa medicina complementar, ela já era mediada pelas conjunções. E, e. Então, e isso, e aquilo, né? Não mais aquela dicotomia. E do verbo ter, de forma que um profissional da saúde pudesse ter essa competência e aquela. Então, já foi um avanço. Em 2000, é que se mudou para a questão da medicina integrativa, junto com uma mudança de paradigma, que era, né, quais são os preceitos aí dessa medicina integrativa. Reorientar os conceitos, as formas de intervenção e o modelo de atenção à saúde e a abordagem do processo saúde-doença-cuidado. O paciente, o médico e o terapeuta passam a ser parceiros no processo de cuidado. Todos os fatores que influenciam a saúde, o bem-estar e a doença são levados em consideração, incluindo corpo, mente, espírito e a comunidade. Né? Esse entorno, esse ambiente. O uso adequado de ambos os métodos convencionais e os ditos alternativos, facilitando a resposta natural de cura do corpo. E intervenções naturais e menos invasivas, desde que eficazes, devem ser usadas sempre que possível. Então, foi a partir de 2000 que ocorreu essa proposta com essa mudança de paradigma. O SUS assumiu, porque aí já vem vindo, né, todo um estudo desde 77, e o SUS assume diferentes práticas. No início eram poucas, eu acho que ele começou com 10, 12 práticas, e agora são 29 práticas que o SUS oferece. Então, cromoterapia, yoga, meditação, acupuntura, a Ayurveda, a medicina antroposófica, o reiki, as terapias florais. Então, tudo isso é prática que está lá no SUS e que é de acesso à população. O que a gente percebe é que nem todas essas práticas são muito procuradas. ou por falta de conhecimento, né, de saber que isso é ofertado, por não ter entendimento e saber quais são os benefícios dessas práticas. Então, esse é o panorama. Então, em relação ao reiki, que é uma especialidade minha, o que a gente vê não tem muita procura. No caso do reiki, existe uma falta de informação e as pessoas ainda vinculam muito com a questão da religião e entendem o reiki como algo que vem da religião, que tem algum fundamento religioso e o que não é verdade. E está lá, né, na... Então, esse é o processo. E essa medicina integrativa, muitos falam práticas integrativas de cuidado mesmo. nem se usa o termo medicina. Então, esse é o nome atual, né? É o nome atual a partir de 2000, Práticas Integrativas de Cuidado. 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 Obrigado.